Dos males o menor, porque os resultados da rodada ajudaram e o Internacional ainda abriu um ponto do Z4. E por que não, faz as contas para chegar lá no G6. A matemática colorada não inclui apenas conquistar os pontos na tabela, mas também contar com a ajuda do torcedor agora no jogo contra o São Paulo. Vai ter alguma mobilização que eu já andei descobrindo agora pela manhã. E mais, que time o Kudê vai colocar uma vez que todos os titulares ou os principais jogadores vão estar com as seleções da data FIFA? E o Pedro Henrique, que acabou postando uma foto depois da cirurgia e que agora inicia a recuperação sem nenhuma mágoa, inclusive, do jogador que deu o chute no braço lá no Goiás. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Inter e atualizar as informações aí no nosso clube. Começamos mais uma semana que, querendo ou não, podemos ficar um pouquinho mais, mas assim, bem pouquinho mais tranquilos em relação ao Campeonato Brasileiro. Mesmo com o empate diante do Goiás lá no Serrinha, conseguimos mais um ponto de diferença no Z4. Eu vou botar aqui do lado a tabela e aí a gente pode começar a pensar no copo cheio ou no copo vazio, né? Porque assim, ontem, inclusive, o Lucas Colar falou sobre isso no Entre Vozes especial que a gente fez lá no Vozes do Gigante, né? Se estão botando o co-irmão como postulante ao título na diferença que tem para o Botafogo, que é o líder, dá para botar o Internacional postulante a uma vaga de G6, né? Porque, olha só, abriu então mais um ponto no Z4, como vocês estão vendo aí, né? O Santos perdeu o jogo e, olha, se não for esse ano, não vai nunca mais o nosso amigo Santos, né? E aí agora a gente está então com cinco diferenças do Z4 e mais então dez pontos para o G6 e se a gente for olhar são treze pontos para o G4 da competição. Dá para sonhar daqui a pouco com uma vaga na Libertadores, né? Porque a gente não pode pegar e pensar que a gente vai só ganhar a Libertadores e com isso teremos uma vaga automática. Então tem que ter duas vias, né? A possibilidade com o título da Copa Libertadores, do tricampeonato, óbvio, e também a possibilidade pelo Campeonato Brasileiro. A grande questão é a seguinte, ó. A gente vai ter uma mobilização da torcida no jogo contra o Fluminense. Isso é claro. Já passamos de 50 mil, né? São 55 mil reais aí arrecadados na vaquinha do Ruas de Fogo para o segundo jogo. A galera está todo mundo se mobilizando já, comprando passagem para ir para o Maracanã, para o Rio de Janeiro e tudo mais. Só que antes tem o São Paulo. Calendário do Inter, né? Se a gente pegar aqui, ó. Já passou o Goiás, fora de casa. Agora tem dia treze, sábado. É uma quarta, ou melhor, dia treze contra o São Paulo. É uma quarta, quarta-feira. Depois o Inter joga vinte e um contra o Atlético, quinta-feira. E aí sim a gente joga contra o Fluminense. Então tem treze, uma parada de oito dias, basicamente, e uma parada de seis dias para a gente enfrentar o Fluminense. Que o Fluminense, sim, é na quarta de novo. Então o Inter joga quarta, quinta, quarta, nesse intervalo de semanas aí, né? Na próxima, na próxima e na próxima. Meu, vai ser doido. Só que assim, para pensar no São Paulo, a gente tem que bater talvez uma mobilização aí com os torcedores. E até mesmo para dar uma mobilização para os caras irem para o Rio de Janeiro. E por isso, o Internacional está planejando fazer alguma mobilização, principalmente na questão de ingressos. Pode ser venda com valor menor? Até pode. Pode ser daqui a pouco liberado para todo sócio? Até pode. O que me que sopraram é que vai ter alguma questão envolvendo o associado. Porque o Inter tem agora 121 mil sócios, é o segundo maior quadro social do Brasil. E tem muita gente, por exemplo, que não está conseguindo ingresso, mesmo sendo sócio, não está conseguindo ir nos Jogos da Libertadores. Foi assim contra o Fluminense, contra o River Plate, melhor dizendo. Foi assim contra o Bolívar e vai ser assim também contra o River Plate, né? Tem muita gente que vai ficar de fora, porque com 121 mil sócios, mas são só 50 mil lugares, quase 51, 50, 800, alguma coisa do Beira-Rio. Então, não vai ter todo mundo. E é o Inter por, então, até nem em respeito, mas até mesmo para continuar promovendo essa possibilidade de você ser o sócio e você ter vantagens. Sendo sócio do Internacional, o campeão do mundo, carteira vermelha, perpétua, locada e tal, o Inter vai organizar algo para esse jogo contra o São Paulo. Daqui a pouco, sei lá, o sócio pode levar um companheiro, pode levar uma parceria, tu vai com duas pessoas no estádio. Isso provavelmente vai ser visto agora essa semana ainda. O que me contaram pela manhã é que talvez tenha até uma reunião agora nessa segunda-feira para definir isso. Isso aí, definir logística, definir questões financeiras, porque o Inter paga, né? O Inter paga, por exemplo, mesmo o sócio, o Carteira Vermelha, que vai no jogo e faz o check-in e vai no jogo, o Inter tem uma taxa a pagar com a CBF, o Inter tem também juiz, o Inter tem todas as questões dos stewards e abrir o Beira-Rio custa uma série de questões, né? Então, tem que ver o lado financeiro, tem que ver a viabilidade também do sistema, né? A informática, TI e tudo mais. Então, assim, já começa a te organizar, porque daqui a pouco tu vai poder ir no jogo aí com alguma barbada, tu que é o sócio do Inter, beleza? Tem uma outra questão legal, olha aqui, ó. Essa imagem aqui, ó, do Pedro Henrique. O Pedro Henrique, depois que teve que fazer a cirurgia no braço, por conta do chute que ele resolveu lá, a gente já falou sobre isso ontem no conteúdo, qualquer coisa tá aqui em cima, tu procura, tá? Mas, olha que loucura a imagem, né? Ele com o braço totalmente envolto numa proteção, né? Teve que botar pino, inclusive a tendência de que fique um mês fora, vai provavelmente perder, né? A semifinal da Libertadores, mas tá em recuperação aí. A postagem que ele coloca nas redes, inclusive, ele fala, né? Que não tem nenhum ressentimento e tal, só agradecimentos. Meio resiliente o Pedro Henrique mesmo, é um cara que, visivelmente, é sempre um cara de boa, né? Não tem muito mistério, assim, de trato. É um cara que tá sempre contente, feliz. A gente passa por ele até nos treinos, no próprio hotel da delegação. Ele tá sempre pra cima, atende os caras de boa. É um cara alto astral, né? Então, vai se recuperar rápido aí e vai voltar. Porque o Kudê vai ter grandes problemas, né? Nesse jogo contra o São Paulo. E é justamente até por isso que o Inter tá pensando na torcida, né? Se a gente não tem o Rochê, se a gente não tem o Arangues, a gente não tem o Johnny, a gente não tem o Ener Valencia e provavelmente o Maurício, agora mais o Pedro Henrique e o Luiz Adriano, a gente vai ter um estádio bem cheio, né? Mas qual a possibilidade que o Kudê deve fazer? Hoje ainda folga. Amanhã, tarde, vai ter a reapresentação, né? E aí a gente começa a organizar, né? Primeiro porque vai ser um trabalho mais físico, provavelmente, essa semana, né? Trabalho de fortalecimento muscular pra muita gente que tem que ter... Pô, é uma sequência grande também, é uma sequência dura que o Inter teve de viagens, de estresse também muscular, né? Então o Inter vai intensificar a parte física, certamente, agora essa semana. E aí o Kudê começa a organizar. Se tu for pensar que o Rochê tem o Kehler, né? O Johnny deve ser o Gabriel, o Arangues deve ser o Bruno Henrique, o Maurício, talvez o Depena, só que o Depena, pô, o próprio Kudê, né, gritou com ele, Carlos, vamos lá, vamos correr, não te quero caminhando e tal. Daqui a pouco possa ter perdido espaço aí pra alguém. E aí o Ener Valencia, esse é o grande problema, né? Daqui a pouco o Luka, daqui a pouco alguém improvisado, mas não tem bem quem improvisar, talvez o Wanderson, botar o Gabriel Barros pelo lado esquerdo, não sei. Eu iria com o Luka, eu daria chance pro Luka, principalmente se tiver mesmo o Berahil lotado, é o xodó, né, da torcida, principalmente pelo fato que já fez na Libertadores, né, extremamente importante na fase de grupos, quando entrou, deu assistência, já fez gol, inclusive, também, né, com a camisa colorada. Então eu daria uma chance pro Luka no lugar do Ener Valencia. O grande problema também vai ser no banco daí, né? E aí quem a gente vai ter de atacante pra questão de banco, e até mesmo se de repente não vai ter a possibilidade aí de aparecer algum dos guris da base, né? Tem o Ricardo Matias pedindo passagem, tem o Vini também, joga uma bola fina, olha, joga demais. Daqui a pouco a gente pode pegar e ter uma novidade aí agora nos relacionados do Kudê. Essa semana, óbvio que vou estar lá no CT do Parque Gigante, por isso que eu te peço sempre, te inscreve no canal, ativa a notificação e bora lá. Vamos continuar falando do Inter e entendendo tudo que acontece lá no nosso Colorado, beleza? Olha, são quase 32 mil inscritos aí, estamos com 31,950 e alguma coisa. Daqui a pouco a gente consegue aí 32 ainda nessa segunda. Será que rola? Então vamos lá. Eu me comprometo com as informações do Inter aqui, e tu compartilhando, deixando o like, se inscrevendo, e a gente fica junto nessa parceria por aqui. Valeu? Um forte abraço, galera! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho